Aécio Neves e Dilma Rousseff, frente a frente. Os candidatos à presidência da República se preparam para o segundo turno. Mas é você quem decide o futuro do país. Por isso, fique ligado nesse debate. Você vai poder analisar as propostas e escolher quem vai levar para o Palácio do Planalto. Debate com os presidenciáveis ao vivo. Mediação de Carlos Nascimento. Eleições 2014. Nesta quinta, seis da tarde, no SBT. Legenda por Sônia Ruberti